Olá! Nesse vídeo vamos desenhar um caderno. É um desenho simples e prático. Primeiro começo desenhando com lápis. Aqui estou usando uma régua para facilitar ao riscar o desenho. Já deixa aqui seu like se eu gostei. Depois de riscar com lápis, agora eu contorno com o pincel. Aqui é só você seguir a risca do lápis. Se inscreva no canal. Até a próxima. Se inscreva no canal. Aqui na capa você usa sua criatividade. Você pode pintar com outras cores. Se inscreva no canal. Você que ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative o sininho para você receber a notificação do próximo vídeo que irei postar aqui no canal. Olha só como ficou o desenho depois de pintado. Deixe aí nos comentários o que você achou do desenho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo. Um abraço.